Então, Doni, olha só, hoje viemos aqui para se transformar em um alien supremo do Ben 10 a cada 3 minutos. Cara, vai ser muito bacana, vai ser muito legal, né, Doni? Fala aí. Caramba, é, você também já tá com o Omnitrix no braço? Já tô aqui, ó, não, 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 não é o Omnitrix, não, esse daqui é o Super Omnitrix. Pera aí, eu consigo virar o fogo fato? Supremo? Você consegue virar tudo que você quiser Supremo, parceiro, você pode virar, quer virar o Nito Supremo? Pode virar o Nito Supremo agora. Mas, esse alien aí é muito feio, eu quero um alien bom. Esse é o alien mais poderoso do universo, é o mais poderoso do universo aqui. Mas, Dudu, seguinte, olha só, daqui a 3 minutos vamos virar um alien e daqui a 3 minutos vamos virar um alien por aqui, entendeu? Então, vamos lá, Dudu, vamos sobreviver, parceiro, corre, 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 parceiro, corre. Vem pra cá, vamos pegar umas madeiras, tá ligado? Vamos viver uma vida normal no Minecraft. Eu não sei o que a gente vai sobreviver e pegar a madeira. Cara, mas por que a gente vai pegar a madeira e a gente vai virar um alien, eu não entendo, véi. Então, a gente vai pegar a madeira aqui, tá ligado? Pra gente fazer um... Não, mas é verdade, realmente não faz muito sentido, né, agora que eu pensei aqui. Mas... Não, mas vamos pegar, assim, vamos pegar, porque vai que vem um, sei lá, um Vilgax aqui nesse tempo de 3 minutos. É, vai que, então, ele vem aqui em cada 3 minutos aqui e ele fala pra nós o negócio, tipo assim, ó, se você tiver uma madeira, a terra tá salva. Aí eu já dou a madeira pra ele, entendeu? Nossa, super, super Vilgax. Essa sua hipótese aconteceu em quantos universos será, Nitro? Não sei, alguns, eu imagino, entendeu? Aí, aí, a gente vai poder chegar pra ele e falar assim, ô, toma aqui, pode levar aqui a madeira. Dá a madeira pro cara, o cara fala, beleza, acho que agora eu tô satisfeito, vou embora. Ele fala literalmente isso, né? Cara, se ele viesse aqui agora, filho, eu já ia usar esse super Omnitrix aqui, eu ia virar um gigantão, filho. Olha, o cara, se ele virar o qual, qual, não, tipo assim, a gente tem que ver, assim, certinho, porque se aparece um desses caras, um desses Vilgraques aí, desse na vida aí, entendeu? A gente tá ferrado, cara, a gente vai ter que tentar peitar ele aqui ou fazer alguma coisa, não sei. Mas, sei lá, acho que a chance é muito pequena, mano, porque, cara, a gente tá no nosso mundo normalzinho aqui, no Minecraft, entendeu? Se vier um desses daí, a gente vai ter que peitar, né? Não tem muita escolha não. Tá pegando o tamanho da nave dele ali, ó, a nave dele ali! Rapaz do céu, tá vindo? Tem madeira, tem madeira, tem madeira, tem madeira aqui, ó, madeira, madeira, madeira! Ah, não, é só a nuvem, é só a nuvem. É porque eu... Eu acho que não, eu acho que não. Eu fechei um olho e abri o outro ali, apareceu a nave do Vilgax, mas deixa quieto. Eu acho que eu sei, eu acho que tinha, só que eu joguei madeira pro cara, o cara já falou, opa, vou embora. É, na hora, porque tem propulsão, né, consegue voar assim rapidão. É, eu joguei madeira aqui, o cara já foi-se embora já, o cara entendeu aqui como é que é a parada aqui. Cara, a gente tem feito uma espada aqui, um negocinho bonitito aqui, bonitito já. Cara, é o seguinte, ó, Doni, vamos fazer uma decisão aqui? Já vamos transformar o nosso primeiro alien no Bambé, já que é o parceiro, vamos lá! Pega aqui, seu Minitrix, vamos lá, Doni. Seguinte... Vou comer o Minitrix na mão, vai! Vai, eu vou virar no meu caso aqui, o Fogo Fato, e aí você vira o Normossauro, beleza? Aham, porque eu não posso virar o Fogo Fato, mas tudo bem, eu vou virar o Enormossauro. Fogo Fato! Pera, isso aqui é o normal, isso aqui é o normal, isso aqui é o normal! Não, calma, tem que falar o nome do herói, do Alien. Enormossauro! Ah, pera, vira, pera, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Desvira, desvira, vira, opa, nossa, Doni, você tem que virar alguma coisa, perdão, perdão. Tem que virar alguma coisa. Eu tenho que virar alguma coisa, é verdade, né, o que será que eu viro? Eu acho que eu vou virar aqui o Enormossauro. Pronto, e agora, apertar aqui, nesse Minitrix aqui, tá ligado, aqui, ó, que tem que virar o Supremo. Um, dois, três e... Cuidado, cuidado! Do Fogo Fato Supremo! Dá um abraço pro Enormossauro. Mas é Supremo também? É Supremo também? Você é Supremo mesmo? Não é, não é ainda, mas agora irá virar o Enormossauro Sup... Ó, que louco, tá, poxa! Mano, que loucura, na moral, esse aqui é o melhor, Nitro, sério, eu acho que esse aqui é uma das melhores transformações do Supremo. É, ó, que louco. E, Doni, ó meu poder aqui, eu vou te mostrar meu poder aqui, eu percebi que se você tacar, é, TNT, não taca? Pelo que deu pra entender. Isso, né, não é que eu tacar TNT, né, Fih, é que eu tenho um poder explosivo. Ai, meu Deus! Dudu, calma aí, parceiro, calma aí, parceiro, calma aí, que você tá, tá, tá muito doido na cabeça aqui, parceiro. Olha aqui, Dudu, vou usar meus poderes aqui agora, vai. Um, dois, três e... Tchum! Tchum! Ah, e você tá usando em mim, né, Nitrão? Por que eu vou usar tudo? Cara, porque o meu fogo é... Bem, essa tá a minha cara aqui, o meu fogo é azul, é o fogo mais poderoso, entendeu? Fogo, fato, fogo, fato. Ó meu poder, ó meu poder, fogo, fato! Que louco! Você tá crescendo! Cara, e olha só, Nitro, a terra, ela meio que morre, ela vira uma terra da alma, pra você ter noção do tão poder que é. É um fogo tão quente, tá ligado, que ele consegue fazer essa parada acontecer. Meu Deus, que coisa zica, né, Doni? Opa, velho, que top! Agora, agora, pergunte qual que é o meu poder aí, pergunte qual que é o meu poder. Qual que é o teu poder, Doni? Fiquei na dúvida. Ó, pega! Tu vai conseguir destruir tudo o negócio ali, tudo? Meu Deus! O Doni, você tá ficando louco, tá ficando louco! Calma, Doni, calma! Controla, vou controlar o Doni. É, 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 é bom, é, bom controle, viu? Deixa eu quebrar um pouquinho aqui esse fogo assim aqui. Ó o cara, ó o cara, ó o cara ali, quebrando o meu negócio aqui. Ó, pior que eu acho que você é mais forte que o Doni, eu tô achando aqui do seu alien aqui. Não, mas tem óbvio, isso é óbvio, né, Neto? Pô, eu sou um amostrado. Ó que legal, nada, Doni. Ó que legal, vai ter animação no meu, ó no meu nadando aqui, louco, tem animação bonitinha. Olha o meu, o meu fica boiando, ele boia, ele boia. Ó o meu, ó o meu, ó o meu aqui, nada mó bonitinho aqui, ó, o seu. O meu boia, o meu boia, mano. O seu, é que o seu, ele é tão duro que ele fica assim, ó, poderosão, entendeu? Ele é bodybuilder o seu, você quer parar. É, exatamente. Ele é tão forte que ele não fica mexendo, não. Ele é o mais poderoso da terra do Morty Morty, entendeu? E ó, cara, esse poder aqui é incrível, esse poder dele aqui. E ele é muito igualzinho, Doni, olha aqui como ele é igualzinho, cara. Ele tem até aquelas paradinhas do Dominantrix saindo pra fora, sabe? Tem, mano, é tudo perfeito, velho. Sim, é muito bom, muito bonzinho, gostei demais aqui. Eu dou muito dano no alto ataque? Deixa eu ver aqui. Dá, dá, muito, 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 meu. Para, 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 Doni do céu, meu Deus do céu. Você quase mata eu aqui daqui a pouco, ó. Meu Deus do céu. Cara, pior que eu acho que eu não dou muito dano porque o meu fogo falto não é pra dar tanto dano, assim. E fora que o seu normossauro, cara, é pra ser mais resistente. É, eu tô muito tanque. É muito tanque, então, se eu falar. Muito tanque, John, aqui, ó. Você dá zero de dano, Nitro. Nitro, você dá zero de dano, mano. Se eu não dá nem, tipo assim, você não me mata, velho. Meu Deus do céu, tu é muito forte, Doni, tu é muito forte. Pelo amor de Deus, aqui. Mas é poderoso esse seu normossauro, é legal esse andar aí, é muito fortão. É um xeré de armadura, né? É um xeré de armadura, com olho verde, com olho verdão aqui, rapaz. É bacana, eu gostei desse daí, é bem legalzão aqui. Donitelo, vamos lá aqui, Donitelo, vê o seguinte. Pode transformar aqui e vamos te transformar. E transformar em outro... POU! Destransformado. Vou ler isso aqui. Estamos na hora aqui de virar herói. Está na hora de virar herói! POU! E agora eu vou virar... Ó, Doni, você vai virar o macaco-aranha, beleza? Friagem! Não, eu vou virar o Friagem. Friagem aqui, ó. Ah, eu queria o Friagem. Friagem! Caraca, mano! O Friagem, ele é tipo ninja, né, velho? Olha que bonitão, mano. Ó, ó. Aí ele se esconde. Se esconde. Olha, ele é tipo ninja, mano. Olha que bonita as asas dele. Nossa, que top, mano. Você não está me vendo? Está me vendo? Agora eu não vi mais. Não vi mais eu aqui agora. Eita, você se camuflou, mano. Você se camuflou. Achei, achei. Voltando de volta, Friagem aqui. Parceiro, mas agora... Doni, vira o teu herói aqui, que a gente já vai virar o Supremo de nós dois aqui. Não, a gente tem que virar junto? Beleza, então lá vai, hein, ó. Macaco. Que bonitinho, que bonitinho andando com as partilhas, mas legal aqui. Tá bom, Doni. Fica preso aí, rapaz. Tu não fez isso, tu não fez isso, Doni. Tu não fez isso, Doni. Vou te congelar aqui agora, parceiro. Vou te congelar agora. Parceiro, toma, toma. Toma ele. Ai, meu Deus, está me puxando. Para, para. Dudu, vamos lá aqui. Um, dois, três e... Viagem Supremo. Você fica de fogo, mano. É o inverso dele. Eu sou poderosíssimo, rapaz. Tá bom, Doni. Agora, macaco-aranha Supremo. Acabei, você desvirou. Ah, doido. Não, não, não. Mano, na moral, que louco. Na moral, que louco, velho. Meu Deus, está muito brabo, Doni. Está muito louco aqui, ó. Olha, estou no indivíduo aqui. Eu estou com as patinhas da aranha e eu virei um curila, mano. Sim, sim. E eu que virei aqui o fogo fato, tá ligado? Não, o fogo fato. Friagem, só que com poder de fogo também. Mas eu tenho poder de gelo ainda, tá ligado? Olha que dica. Ah, então é Mickey. Caramba, que top. É tipo um avatar. Aham, aqui, ó. Pilantra, me congelou, velho. Filho da mãe, me jogou junto. E agora, e agora, e agora, e agora? E agora? Não se faz isso com os amigos. Não se faz isso com os amigos. Então, aí eu tenho poder de fogo também aqui, ó. Caramba, não precisa mostrar em mim, né? Estou aqui só para mostrar aqui ao pessoal. Tiro de fogo, ó. Cara, eu estou muito doido, muito bom, muito bom aqui. Olha aqui. Tá pega. Não precisa ficar deportando a cada dois segundos, cara. Me puxando aqui, ó. É legal que eu vou aqui. E aí, ó. Olha que zica aqui, ó. Posso... Friagem, friagem, friagem. O que que foi? Fui assim. Me friagem, ó. Vou te congelar, vou te congelar. Vou te congelar, velho. Ah, filantra. Se me puxar, eu vou... Filho da mãe. Ah, eu fugi. Fugi, fugi. Fugi, fugi. Uh, também fugi, também fugi. Uh, uh. Fugi, 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 cara. Já era aqui, psia. Pode ser prender. Preste a teia, não consegue, não consegue, rapaz. Eu sou voável aqui, rapaz. Eu vou. Eu vou. Não tem como prender a teia. Eu sou imortífero. Ó, só pra você ligar de ser bobo, só pra você ligar de ser bobo. Quê? Ai, tu vai, André. Tu vai queimar a teia, sai fora. Queimar tudo, só tem aqui, só tem velho. Tu ficou preso. Eu vou sair, eu vou sair. Não vai? Puxa aí, por favor. E agora? E agora? É, eu vou puxar, tá? Eu vou puxar, puxar. Puxa, puxa. Vamos parar. Humilde. Vamos parar de briga. Vamos falar de briga, sai fora. Humilde. Tá bom, Dodô. Passa os três minutos aqui agora. Vamos pro próximo, então, pra gente testar aqui, ó. Tem mais um, mais um aqui. Tem mais alguns aqui, eu acho. Só pra... Só pra lembrar, tá? Só pra lembrar. Não, engraçado que é dois segundos atrás, Doni. Não, vamos parar com isso. Vamos parar com isso, eu sou Dona Belo. Eu vi que na hora que você se transformou era o momento. Passa um segundo. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, Doni. Qual a gente pode virar aqui? O bala de canhão, tô ligado que tem, ó. O bala de canhão tem. Ah, o eco-eco. Doni, vamos lá. Eu vou deixar você virar dessa vez, escolher. Eco-eco ou bala de canhão? Diamante. Ah, tá. Bala de canhão, é co-eco, é co-eco, é co-eco, é co-eco. Não, você vai co-eco-eco? Eu vou co-eco-eco. Tá bom, eu vou co-bala de canhão, então, vai. Pum! Bala de canhão! Você tentou achar, calma lá. Você sabe que minha visão não é muito boa, igual a sua, assim, tudo mais? É na terceira, acho que terceira fileira, eu acho, se não me engano. Tá ali, ó. Ah, tá, achei, achei. Eco-eco! Aí, temos aqui. Ó, agora a gente pode virar o quê, Doni? Um, dois, três, e... Bala de canhão supremo! Mano, que louco! Ele fica com uma armadura mais reformada. De ferro aqui, rapaz. Ó, deixa eu dar uns tapões na cara, abacatei. Não, você não é de ferro, é de diamante, rapaz. É, rapaz, é de titânio. O negócio é brabo. Primeiro, ó, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim agora, ó. Deixa eu olhar o... Acho que é bom momento do eco-eco-supremo. Nossa! Tá, mano, é com o robôzão. Igualzinho, né? É com o robôzão, mano. Pum! Olha a bola aqui, é formato bola. Ah, rapaz, vou dar uma marcha de moço. Pai, você tem um disco sônico? Você tem um disco sônico? E pra que é um disco sônico? Doni, você não mata, ó, que me ninguém quer ficar tussa. Talvez mata. Eu consigo vá, você consegue vá, você consegue vá? Não consigo vá, mas você consegue rolar, que é um poder máximo. Aqui, ó. Eu tenho o poder, o famoso poder rolamento. É um poder muito brabo. Ó, ó aqui, ó. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Pau! Rolamento, rolamento, rolamento. Tô, eu tô, eu tô, eu tô. Quer uma ajuda aí? Quer uma ajuda aí? Quer uma ajuda aí? Dá um raboz, dá um raboz, dá um raboz aí. Vamos ver aqui, ó. Se eu sou resistente, eu for aqui um pouco. Não, eu levo um pouco de dano. Mas, cara, eu não levo dano. Doni, bate em mim. Deixa eu dar um teste aqui. Vamos lá, acho que eu sou tanque o meu personagem. Tentando jogar uma zão da Sônica. Tentando jogar uma zão da Sônica. Vem cá, vem cá. Pode apertar, pode apertar, pode apertar, pode apertar. Pode tentar que não vai. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. A gente é resistente, é muito resistente, é muito resistente, não tem como não. Deixa eu bater em você, vai, ó. Deixa eu mostrar meu poder da bola aqui. Ai, eu não sou tão forte assim, não, galera. Eu sou tão forte assim, não. Ai, ó, meu poder da bola, rapaz. Olha, eu tô fazendo um micro crossover aqui, ó. Tô usando o poder do gelo do Friagem aqui, ó. Pra andar com bola de canhão. Caraca, olha aqui. Isso aqui, ó. Ai, meu Deus, o Creeper. Caraca, o Creeper explodiu na minha cara. E não deu nada de animi. É, eu tô dando poder de sônico aqui, não tá dando nada, ó. Você é muito poderoso. Só tanque, só tanque, rapaz. Só tanque, aqui, ó. Olha como eu sou. Tanque zero. Moleque do céu, brabo. Dodô, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se por acaso tem algum... Tem mais algum aqui, mas eu não tenho certeza. Ó, deixa eu ver. Ah, tem mais um, Dodô. Eu vou virar aqui. Vira qual que você quiser, mas aqui só tem mais um só. Que no caso, é um que o Dodô, ele é besta. Ah, besta Supremo. Olha o que eu penso Supremo, olha aqui. Caraca, besta Supremo parece um Demogorgon, velho. É, parece, né? Demogorgon parece um Demogorgon. Me ajuda aí, me ajuda aí, velho. Aqui, ó, preocupa não. Qual que é o que eu tenho que virar? Qual que você quer, vai? Não tem, acabou. Acabou os Aliens Supremo aqui. Agora vira o que você quiser. Vira o que você quiser Supremo aí. Qual que eu quiser? Pera aí, eu vou virar o Ref, então. Olha que look. Não, não, tem que ser Supremo, tem que ser Supremo, tem que ser Supremo. Ah, poxa. Poxa, tudo bem, então, vai. A ideia é o Supremo aqui, entendeu? Viram o que você acha Supremo aí, que é tudo bem aqui, ó. Parceiro, olha como eu tô, como é que eu tô. Olha o cara ficou com inveja de friagem, né? Olha o cara ficou com inveja de friagem, né? Olha o cara. Não, calma, calma aí, eu Demogorgon, calma aí. Olha o cara ficando... Calma aí, eu Demogorgon. Olha a minha parte, olha a minha parte de todo mundo que fica doido. Deixa eu ver na dona como é que é engraçado, pera aí. Sai fora, sai fora. Olha como é engraçado na dona aqui, gente. Ele, porra, olha, buga tudo o negócio aqui. Fica tudo bugadinho, que engraçado. Caraca, vem pra cá, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Ó o fio da man... Ah, não, sabe o que faltava, velho? É a batalha de Supremo, é a batalha de Supremo, rapaz. Quer brigar de Supremo aqui? Entrou você por último aqui? Agora, vai, vou... Eu quero, eu quero. Então vem, então vem, então vem, então vem, então vem. Tô peito, tô peito, rapazinho. Então vem aqui, ó. Besta, 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 besta. Pode vir, pode vir. Ó o cara, velho, dele, cara. Tá preso, tá preso, tá preso. Sabe que você tá junto, né? Eu consigo sair, você não. Caraca, eu sou muito bom, velho. Olha aqui, olha aqui, aprenderam mais. Ah, não, isso daí não vale. Não, isso daí não vale. Foda o fato Supremo! Peça perdão! Peça perdão! Peça perdão! Você tem que achar um que tire, você tem que achar um que tire. Calma aí, deixa eu pensar aqui. Tem que pensar, cara, aquela aqui é parada raciocina, tá ligado? Tem que ser Supremo, tem que ser Supremo, tem que ser Supremo. Vai, tem que tentar pensar algum que consegue fazer alguma coisa com isso aqui, porque... Eu não sei não, eu acho que vou pegar fogo se... Tá bom, tá bom. Tem que pensar rápido, tem que pensar rápido ainda, inclusive. O Creeper vindo também aí pra te ajudar. A pensar rápido. Pronto! Esse aqui. Toma, Dodô! O Creeper quase te ajudou, velho. Calma, preocupa não, preocupa não, já. Eu vou me ajudar aqui. Eu não preciso de ajudar o Creeper, não. Toma aqui. Me expode aqui, ó, parceiro. Expode aqui, ó. Dodô, você quer brincar com o meu no-mossauro, rapaz? Você quer brincar com o meu no-mossauro? Oh, é o cara! Olha o cara, olha o cara! Vou quebrar todas as... Não tem como! Não quebra! E agora? E agora? Dodô, febre. Ai, eu vou morrer! Sai! Isso não vale, teu pilantra! Cabei! Ganhei! Eu pilantra! O que importa tá aqui, entendeu? Que eu ganhei um negócio aqui, tá tudo certo aqui agora. O que eu não tenho aqui? Ah, eu já sei o que pode derrotar você, né? Lembrei o que pode... É, tu atchou, tu me derrotou, né, Odeir? Não, sim, sim, mas aqui ó, lembrei o que pode derrotar o seu poder. Vem pra cá. Ah, mas aí não vale o mesmo, né, velho? Aqui ó, pra mostrar pra você aí qual é o meu poder, entendeu? Consigo puxar e fazer tudo o negócio aqui bonitinho. Tá, virar o Supremo! Pérola doente. O cara, o pior é que eu não puxo você, o meu. Ih! O Danica morreu sozinho, Danica. Que feio, né? Tu consegue, tu não consegue, tu não consegue, tu não consegue. Mas foi isso, gente, olha só, foi muito bacana aqui, foi muito legal esse vídeo aqui, gostamos bastante aqui, entendeu? Viramos o Supremo aqui e mostramos o poder do Supremo aqui, que é muito poderoso e muito bacana. Você gostou, Dani? Qual que você mais gostou? Cara, eu vou falar pra você que eu gostei mais do macacaranho, velho. Tinha que ser, o Dani é o maior pilantra, né? É, porque eu gosto de trollar, eu gosto de trollar as pessoas, olha. Olha o cara, olha o cara, mas tudo bem. Mas, pessoal, olha só, se você gostou do vídeo, já sabe, deixe seu beijo, like, compartilhe com seus amigos de braço, valeu, falou e tchau, gente. Fui.